Kiss YouTube. Gospen. Salgado! O reino do céu está perto, amigo. Arrependa-se e volte pra Deus. O batismo é um sinal de que você deseja viver para Deus. Por isso, fica atento. Alguém mais poderoso do que eu está vindo. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com o fogo. O reino do... Este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois... Aqueles que choram, pois serão com... Ah, já sei. Muitas pessoas estão ali na praia para me ouvir. Vocês poderiam remar um pouco mais para trás para que eu possa ensinar dali? Bem-aventurados aqueles que choram. Eles encontrarão conforto. Bem-aventurados os humildes, pois a terra pertenecerá a eles. E os ventos sopraram contra aquela casa. Por fim, ela caiu e ficou totalmente destruída. Reme um barco até as águas mais profundas e lance as redes para pegar alguns peixes. Nós demos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas se é o Senhor que está dizendo, vamos para o mar. Amém. Não tenham medo. Sigam-me. E de agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens. E de agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens. E de agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens. imposto. Parque seus impostos aqui. Vou pôr no dinheiro do próprio povo para dar a Roma. Não esquece de pegar um pouco para você, hein? Ainda tem fruta de graça? Vai lá. Só caia ele. Siga-me. Eu quero comer na sua casa hoje. Então, por que exatamente seu mestre come com pecadores? Não sei. Eu pergunto para ele depois. Pessoas saudáveis não precisam de médico. Pessoas doentes, sim. Eu não vim para chamar pessoas justas para me seguirem. Mas pecadores. E nós? Quer dizer, o senhor convidou o André e eu também? Como os pecadores? Todos os pecadores são convidados para comer conosco. Cobradores de impostos, ladrões, todos vocês são bem-vindos. Então, vocês agiram. Vocês virão como seu pai que está no céu. Ele faz raiar o sol sobre... Nazaré? Ele cresceu lá, não foi? Quem é esse homem? Jesus! Profeta. Faz milagres? Ele é um carpinteiro. As suas irmãs não vivem aqui ainda? Onde ele conseguiu tanta sabedoria? Mas... Mas... Espera! Profetas são honrados por todo mundo, exceto pelas pessoas da sua cidade e sua própria família. O que foi? É João. Ele... Ele está morto. Eu preciso ficar sozinho. Voltou-se para ver o Sider, disse. Sem reclamar. Acho que estamos chegando lá. O que nós vamos é afundar. O que foi? Fantasma! O que? Vocês estão loucos? Não se preocupem. Sou eu. Não tenham medo. Pedro! Pedro! Seu senhor mesmo! Me mande ao seu encontro na água! Venha! Eu estou andando! Eu estou andando! Vai! Vai! Opa! Oi! Ah! Ah! Senhor! Me salva! Pedro! Por que você duvidou? O senhor é o... O filho de Deus! O Senhor é o Mordeão... O Senhor é o Mordeão... Paz do céu... Glória a Deus! Você pode fazer seu povo parar de gritar? Por favor! Se eles pararem de gritar, as pedras clamarão. Ei! Você pensa o que está fazendo? Aqui é o tempo. As escrituras dizem, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês vendem animais para sacrifício e fazem dela um covil de ladrões. Osana! Osana, o filho de Davi! Você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Sim, estou. Você não sabe o que as escrituras dizem? As crianças e recém-nascidos cantarão louvores. É... Isso é difícil. O que é você? Ele tem que ir embora. Mas não podemos prendê-lo na frente do povo. Ele é muito popular. Mas não podemos prendê-lo escondido também. Não sabemos onde ele estará. Então vamos prendê-lo à noite. Sozinho. Há muitos tolos que o seguem. Não seria difícil subornar alguns deles com dinheiro, para nos dizer onde encontrá-lo. Perfeito. Mas e por qual motivo vamos prendê-lo? Vamos encontrar algum. Eu ouvi dizer que ele ia matar o imperador. Ele usa magia negra para ganhar mais seguidores. Ele disse que derrubaria o templo e construiria de novo em três dias. Não vai responder nada a estes homens que testemunham contra você? Diga-nos, você é o Messias? O Filho de Deus? Sim, eu sou. Em breve vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus, Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Este homem blasfema contra Deus. Não precisamos de mais testemunhas. Vocês ouviram o que ele disse? O que vocês acham? Ele é culpado e merece morrer. Não pode ser. Não pode ser. Você? Você é amigo dele, não é? Você estava com ele. O que você está falando? Mas você estava. Este homem estava com Jesus. Eu nem conheço o homem. Você é um deles. Você fala igualzinho a eles. Eu não estou mentindo. Eu não conheço ele. Ele é culpado. Não. Meu Deus, meu Deus, por que você me abandonou? Ele está vivo, ele está vivo, fomos até a tumba, mas ele não estava lá, o anjo disse que ele estava vivo, que ele ressuscitou, ele nos disse para contar para você, ele pediu para nos encontrarmos com ele, onde tudo começou. Não tenham medo, eu não vim para chamar pessoas justas para me seguirem, mas pecadores, todos vocês são deles, sigam-me e de agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens. E aí E aí E aí